é bom existem vários várias espécies de batata que você pode trabalhar aí no mercado uma mais comum tá é pelo brasil hoje no brasil a galera não tem um foco tão é decidido né não é algo tão profissionalizado assim digamos assim algo profissionalizado no quesito de trabalhar com as batatas aí se tem batatas de baixíssima qualidade é para fazer frituras né não se tem tantas opções assim dentre tudo nós temos também ainda muitas opções para poder é trabalhar com as batatas então vou citar alguns alguns das batatas que você pode fazer a batata frita e branquear para poder trabalhar então são primeira opção batata asterix batata césar ou césar alguns falam césar outros falam césar é a mesma batata batata marquise baraca binge batata inglesa batata lavada ou também chamada de batata suja bom então essas espécies aí são espécies de tubérculos são tubérculos são batatas qualquer uma dessas você consegue trabalhar com batata palito vou dizer uma coisa se você puder encontrar lista aí as melhores opções para você trabalhar com batata palito são asterix asterix batata césar ou césar e a batata marquise pronto acabou são as três opções são as melhores hoje para você encontrar aí no seu mercado mas tem as batatas argentinas não seria uma boa ideia seria uma boa ideia mas o custo é alto é difícil de encontrar gera dificuldade pá então é melhor você trabalhar com isso daqui a falar não tem nenhuma dessas opções que você acabou de citar aqui na minha cidade que eu faço trabalho com batata empresa ou afinal acabou a mais e dizem que não é boa beleza faça o processo aí você prepara finaliza o prato e você vai decidir se isso é bom se não é não vai deixar ninguém para esses dias e pra você mas nem eu vou decidir mais pra você eu vou te dar as informações você vai lá testa aplica e finalizei para tomar para ter clareza do que funciona do que não funciona do que você precisa fazer do que você não precisa fazer para alcançar o seu resultado